Coloca o beat da boca aí, criado por nós Aí esse é esse de Faz o tal, tal, tal aí Paulinho É disso que eu tô falando Paulinho, é disso que eu tô falando Era isso que ela estava querendo né Putaria, putaria Mas aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo Quando ele mandar, piranha obedece Quando ele mandar, piranha obedece O Paulinho mandou, tu já sabe, não esquece O Paulinho mandou, tu já sabe, não esquece Abra as pernas e desce Abra as pernas e desce Ela faz de tudo Vai lá e chega os moleque é na maconha e no doze Ou então na dezessete Bumbum sobe, sobe Bumbum desce, desce 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 Se o Paulinho mandar, pode crer que tu obedece Bumbum sobe Bumbum desce, desce Bumbum sobe, sobe Bumbum desce, desce Bumbum sobe, sobe, bumbum desce, desce Abra as pernas e desce Abra as pernas e desce, 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 desce Ela faz de tudo Vai chegar os moleque na maconha e no 12 Ou então na 17, bumbum sobe, sobe Bumbum desce, desce Bumbum sobe, bumbum desce, desce Bumbum sobe, bumbum desce, desce Bumbum sobe, sobe, bumbum desce, desce Se o pau lhe mandar, pode crer que tu merece Bumbum sobe, bumbum desce, desce Bumbum sobe, bumbum desce, desce Bumbum sobe, bumbum desce, desce Obrigado.